Olá alunos PVS, vamos para mais uma aula de Química. Nessa semana 20 a gente vai começar um assunto muito importante, bastante recorrente nos vestibulares, que é a Química Orgânica. Mais especificamente nessa primeira aula a gente vai falar do estudo do carbono e da representação das cadeias carbônicas. Então vamos começar falando um pouquinho do que é a Química Orgânica. A Química Orgânica é esse ramo da Química que vai estudar a estrutura, as propriedades, a composição, reações e síntese de compostos orgânicos. Então quando a gente pensa em composto orgânico, geralmente a gente pensa no elemento carbono, em átomos de carbono. Mas não é apenas esse elemento que aparece na estrutura dos compostos carbônicos. Outros elementos também vão aparecer, como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, halogênios e outros elementos químicos podem aparecer. Eu coloquei como exemplo aqui para vocês de compostos orgânicos a vitamina C e a vitamina E. A vitamina C, no caso, está presente nas frutas, nas verduras, e a vitamina E no amendoim, nas nozes, nas castanhas. Vamos falar então um pouquinho deste elemento tão importante na Química Orgânica, que é o carbono. O que o carbono tem de tão especial? O químico alemão Kekulé estudou o carbono e lançou as bases fundamentais para a gente entender a estrutura e o comportamento desse elemento. Então, esse elemento que está presente na tabela periódica na família 14, ou 4A, possui número atômico 6. Ele possui a propriedade da tetravalência. O que é isso? O que é ser tetravalente? Quer dizer que para se estabilizar, ele faz quatro ligações covalentes. Então, se vocês lembrarem lá da aula de ligações químicas, vocês vão lembrar que existe a teoria do octeto. O que é isso? Para se estabilizar, um átomo precisa adquirir 8 elétrons em sua camada de valência. Existem muitas exceções também à regra do octeto, mas o carbono é um elemento que segue essa regra. Então, eu coloquei aqui a representação do átomo de carbono. Ele possui, na primeira camada, 2 elétrons, e na segunda camada, ele possui 4. Então, para ficar estável, para adquirir esses 8 elétrons na camada de valência, ele precisa fazer 4 ligações covalentes. Uma outra característica importante do átomo de carbono é a propriedade de encadeamento. O carbono pode se ligar a outros átomos de carbono sucessivamente, formando cadeias, estruturas longas e complexas. Isso faz com que haja uma diversidade muito grande de compostos de carbono, desses compostos orgânicos. As ligações que o carbono pode fazer são ligações do tipo simples. Coloquei aqui o exemplo. As ligações simples são representadas apenas por um tracinho. Então, todas essas ligações aqui dessa molécula são ligações simples. Ele pode fazer ligação dupla, que é representada por esse tracinho duplo, e ligação tripla, que é representada por esse tracinho triplo. As ligações sigmas, elas são do tipo sigma. Então, sempre que a gente tiver ligação simples, nós temos ligação sigma. Quando a gente tem ligação dupla, uma vai ser sigma e uma vai ser pi. Então, olha só. Nessa representação aqui da ligação dupla, nós temos uma ligação sigma e uma ligação pi. As demais, todas são simples, né? Aqui. Então, todas vão ser sigma. A mesma coisa acontece nesse composto aqui, nesse primeiro composto. Todas são sigmas. E quando tem ligação tripla, né? Uma é sigma, que a gente coloca a do meio sendo sigma, e as outras duas serão pi. Então, aqui, ó, a gente tem a ligação do meio sendo a sigma, e a de cima e a de baixo são ligações pi. E as outras, né, que o carbono faz com o hidrogênio, que são ligações simples, são ligações sigmas. Ok? Então, vamos falar agora da classificação do carbono. O carbono pode ser classificado quanto à quantidade dos demais átomos de carbono ligados a ele. Então, se a gente tiver um carbono que se liga a apenas um outro carbono, esse carbono é chamado primário. Se ele não estiver ligado a nenhum outro carbono, ele também vai ser classificado como primário. Então, olha só. A definição de carbono primário é que ele esteja ligado diretamente a, no máximo, um outro carbono. Então, ele pode estar ligado a nenhum ou a um outro carbono. O carbono secundário é aquele que está ligado a dois outros carbonos. Carbono terciário está ligado a três outros átomos de carbono. E o carbono quaternário é aquele ligado a quatro outros átomos de carbono. Então, galera, olhando aí no exemplo, né, eu coloquei essa cadeia aí, vejam que esse primeiro carbono aqui, ele está ligado a apenas um outro carbono. Então, esse carbono é um carbono primário. Percebam que a cor dele, né, meio coral, está aqui representando o carbono primário. O segundo carbono aqui é um carbono que está ligado a três outros átomos de carbono. Ele está ligado a esse, esse e esse. Então, ele é um carbono terciário. Esse aqui de baixo está ligado a apenas aquele de cima. Então, ele é um carbono primário. Esse aqui que está circulado de rosa está ligado a esse do lado, né, e a esse outro aqui do outro lado. Então, ele está ligado a apenas dois átomos de carbono, né? Então, ele é um carbono secundário. O mesmo acontece com esse aqui, ó. Está ligado a esse e a esse. Então, também é secundário. Esse aqui também está ligado a esse e a esse outro. Então, também é secundário. Já esse aqui do meio está ligado ao carbono de cima, aos dois do lado e ao carbono de baixo. Então, ele é um carbono quaternário. Esse outro aqui que está participando do ciclo, né, ó. Ele está ligado a esse de cima e a esses outros dois do lado. Então, é um carbono terciário. Esse aqui de baixo está ligado ao de cima e ao do lado, ó. Então, são dois carbonos. secundário, então, né? E esse último aqui está ligado também ao de cima e ao carbono do lado. Então, também é um carbono secundário, ok? Então, a classificação em primário, secundário, terciário e quaternário diz respeito a apenas a quantidade de átomos de carbono, né? Que um determinado carbono está ligado. Uma outra classificação do carbono é quanto ao tipo de ligação que ele faz. Se o carbono fizer apenas ligações simples, ele é classificado como carbono saturado. E se ele fizer dupla ou tripla ligação, ele é um carbono insaturado. Então, olha só. Esse carbono aqui faz apenas ligações simples. Então, é um carbono saturado. Já esses outros dois aqui, esse aqui está fazendo dupla e esse tripla. Então, são carbonos insaturados. Vamos fazer, então, uma questão da UERJ, da primeira fase, que diz o seguinte. O tingimento na cor azul de tecidos de algodão com o corante índigo feito com o produto natural ou com o obtido sinteticamente foi o responsável pelo sucesso do DINS em vários países. Observe a estrutura desse corante. Então, a gente tem aí a estrutura do índigo. Nessa substância, encontramos um número de ligações pi correspondente a quanto? Então, como foi falado, né? Anteriormente, como eu falei para vocês no slide anterior, quando a gente tem apenas ligações simples, a gente tem ligação sigma. Quando a gente tem dupla ligação, uma vai ser sigma e outra vai ser pi. E quando nós temos tripla ligação, a do meio é sigma, a de cima é pi e a de baixo é pi. Ok? Então, nessa estrutura, eu vou colocar aqui uma representação melhor dessa estrutura. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha só. Eu coloquei aqui, a gente vai estudar as fórmulas estruturais ainda na aula de hoje. Eu coloquei aqui uma fórmula estrutural plana, né? Onde ela mostra todos os átomos e todas as ligações presentes na cadeia. Então, vocês podem observar nessa molécula aqui de cima, né? Que existem aí um total de nove ligações duplas. Então, olha só. Eu tenho uma dupla aqui, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Então, nós temos aí um total de nove ligações duplas. Ok? Aqui a gente ainda vê melhor, né? Vou colocar aqui, ó. Então, a gente tem aqui uma ligação dupla, né? Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, nessas ligações duplas, nós temos uma ligação do tipo sigma e uma ligação do tipo pi. Então, quantas ligações pi nós vamos ter aqui? Em cada dupla, a gente tem uma pi. Então, a gente tem um total de nove ligações pi. Ok? Vamos falar agora da representação das cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas, elas podem ser representadas pela fórmula estrutural plana, que é a fórmula mais expandida. Nessa fórmula, a gente vai ter todos os elementos representados e todas as ligações. Então, percebam, ó, que todos os elementos aqui nessa, nesse exemplo que eu coloquei, nós temos carbono, hidrogênio, oxigênio, todas as ligações entre carbono, hidrogênio e oxigênio estão sendo representadas. Então, essa é a fórmula estrutural plana. Mas temos também formas de simplificar essas estruturas. A primeira forma é a fórmula estrutural condensada. Essa forma de representação, ela vai simplificar, não colocando, né, ela não vai mostrar as ligações com o hidrogênio. No caso, ela vai mostrar apenas os índices indicando quantos hidrogênios estão ligados a determinado carbono. Então, olha só, nós temos aqui uma fórmula estrutural plana. Percebam que esse primeiro carbono, ele está ligado a três hidrogênios. Esse segundo carbono está ligado a dois hidrogênios. Esse outro carbono está ligado a dois hidrogênios e esse último carbono está ligado a três hidrogênios. Então, para representar, né, com a fórmula estrutural condensada, a gente não vai representar mais essas ligações com o hidrogênio. Agora, a gente vai colocar a quantidade de hidrogênio, né, com o índice. Então, olha só, o primeiro carbono, que é esse aqui, está ligado a três hidrogênios. Então, olha o índice aqui, CH3. Esse segundo carbono está ligado a dois hidrogênios. Então, ó, olha aí o índice aqui, CH2. Depois vem o oxigênio. O próximo carbono também está ligado a dois hidrogênios. Então, ó, CH2. E o último está ligado a três hidrogênios. Então, CH3. Ok? Uma outra forma de simplificar ainda mais é a fórmula de traços. Nessa fórmula, são representadas apenas as ligações carbono-carbono e as ligações do carbono com outros elementos químicos. Percebam que o carbono ele não é representado diretamente, né, mas cada pontinha e cada inflexão é um carbono. Então, olha só, nesse primeiro aqui, nesse primeiro exemplo, nós temos cada pontinha e cada inflexão sendo um carbono. Então, nós temos um total aqui de quatro carbonos. Esses traços são as ligações que estão ocorrendo entre carbono. Então, nós temos aqui o primeiro carbono fazendo uma ligação simples com o segundo, que faz uma ligação simples com o terceiro, que faz outra ligação simples com o quarto carbono. O hidrogênio, ele fica subentendido nessa estrutura. Então, olha só, esse carbono da pontinha aqui, ele está fazendo apenas uma ligação, não é isso? Então, lembra que eu falei lá na frente que o carbono faz quatro ligações covalentes? Então, a gente sabe que ele tem que fazer quatro. Então, ele não está fazendo só uma. Existem aqui três hidrogênios subentendidos, tá? Eles não aparecem, mas a gente sabe que eles estão ali. A mesma coisa acontece aqui, ó. Esse carbono aqui está fazendo apenas duas ligações. Ele não pode estar fazendo duas ligações. Então, a gente sabe que aqui nós temos dois átomos de hidrogênio. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Dois átomos de hidrogênio. E aqui no final, como ele está fazendo apenas uma ligação, a gente sabe que tem três átomos de hidrogênio, ok? Então, essa estrutura de traços, né? É uma forma bem simplificada. Então, outro exemplo aí, vou mostrar aqui para vocês, esse em que aparece o oxigênio no meio da cadeia. Percebam que o hétero átomo, ele vai aparecer, né? Ele não vai ficar subentendido como o hidrogênio ou vai ser a pontinha e a inflexão como o carbono. Ele vai aparecer aqui no meio da estrutura ou se for na ponta, tá bom? E uma outra forma, né? Ainda mais genérica é a fórmula molecular. Essa é a fórmula mais genérica possível para a representação de um composto orgânico. Na fórmula molecular, a gente vai representar apenas os elementos e suas quantidades. Então, por exemplo, o ácido acético, né? Ele tem essa fórmula estrutural aqui. Percebam que na estrutura do ácido acético nós temos dois átomos de carbono, então, C2. A gente coloca o índice aqui indicando quanto a gente tem do determinado elemento. De hidrogênio, né? A gente tem aí quatro, ó, um, dois, três, quatro. Então, a gente tem um total de quatro hidrogênios e oxigênio, nós temos dois. Então, a fórmula molecular do ácido acético é C2H4O2. O mesmo vai acontecer, né? Com o gás carbônico. Essa molécula é um pouquinho mais simples e tem um carbono e dois oxigênios. Então, a fórmula molecular dele vai ser CO2. Então, pessoal, vamos fazer aí mais uma questão. A cafeína, o estimulante bastante comum no café, chá, guaraná, etc., tem a seguinte fórmula estrutural. Então, vejam aí a fórmula estrutural da cafeína. Podemos afirmar corretamente que a fórmula molecular da cafeína é, olha só, como eu falei para vocês, aqui nós temos uma fórmula de traços, né? Os carbonos são as inflexões, no caso, as da pontinha estão aparecendo, né? Mas essas inflexões aqui representam o carbono. e os hidrogênios estão subentendidos, com exceção desses aqui da pontinha, né? Mas existem hidrogênios aí subentendidos. Então, vamos ver quantos átomos, né, nós temos nessa estrutura. De carbono, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Então, nós temos aí um total de oito carbonos. Então, a gente sabe que é C8. Agora, vamos contar os átomos de hidrogênio. Olha só, os átomos de hidrogênio que estão aparecendo são três aqui, três aqui e três aqui, ou seja, um total de seis átomos de hidrogênio. Seis não, desculpa, nove átomos de hidrogênio. Vamos ver se existem hidrogênios subentendidos. Eu vou apagar aqui para ficar mais fácil da gente contar os hidrogênios. Então, olha só, nós temos aqui três, seis, nove. Nesse carbono aqui, nós temos mais um átomo de hidrogênio. Por quê? Porque o carbono faz quatro ligações. Esse átomo de carbono está fazendo apenas três, então, aqui tem um hidrogênio. Esse outro átomo de carbono já tem quatro ligações, então, a gente não bota hidrogênio. Esse outro aqui também já tem quatro, esse outro aqui também já tem quatro e esse outro aqui já tem quatro. Então, a gente tem um total de dez hidrogênios. Então, são oito carbonos, como eu havia falado, e dez hidrogênios. Nitrogênio, nós temos um, dois, três, quatro. Então, o total de quatro nitrogênios, N4. E, para terminar, oxigênio, que é um, no caso aí, e dois. Então, C8H10N4O2. Essa é a fórmula molecular da cafeína. Então, a resposta correta é a letra E. E, para terminar, vamos fazer uma questão do Enem. Essa questão é uma questão muito interessante que ela fala dos nanokids. As moléculas de nanokultians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compressão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid representado na figura. Então, olha o nanokid aí, é um bonequinho feito de carbono, hidrogênio e oxigênio. em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário? Então, galera, vamos relembrar o que é carbono quaternário. O carbono pode ser classificado de acordo com a quantidade de outros carbonos a que ele está ligado. Então, o carbono quaternário é aquele que está ligado a quatro outros carbonos. Então, para ser quaternário, ele precisa estar ligado a quatro outros carbonos. Então, vamos ver aí na estrutura do nanokid aonde a gente tem um carbono ligado a quatro outros. Percebam que aqui na estrutura nós temos um carbono aqui, carbono aqui, aqui a gente tem uma fórmula estrutural de traços, não é isso? Então, carbono aqui, cada inflexão e cada pontinha vai ser um carbono, vai ter vários carbonos aí, muitos carbonos. Aqui tem um carbono também fazendo tripla, aqui, 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 aqui e assim por diante. Então, percebam que esse carbono aqui, ele está ligado aos três carbonos do dedo, dos dedinhos e esse outro carbono aqui, ou seja, ele está ligado a quatro outros carbonos. então, esse carbono aqui, esse aqui também, os que aparecem na mão, são carbonos quaternários, tá? Então, a resposta correta aí vai ser nas mãos do Nano Kid. Bom, pessoal, então, nossa aula fica por aqui. Não esqueçam de fazer os simulados, não esqueçam de fazer os exercícios da pochila e procurem os tutores de vocês caso haja alguma dúvida, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.